Olá meus amigos, eu sou Thiago Moraes, vamos aprender a saúde, troféu de dor do Gene Geno, hoje eu estou fazendo nesse escandale série ouro, postei a safona ontem e já está vendida, estou só aguardando aí os trâmites bancários aí, mas está praticamente vendida, mas calma, você que está chegando aí, tem outra chegando aí para mim, você pode ficar despreocupado, tá bom? Você que é iniciado de safona, acesse auladesafona.com.br e compre meus cursos, tá bom? E também no meu número de WhatsApp, 32 999 36 0003, você pode aprender mais aí, adquirir os cursos e ficar pera na sanfona. Vamos lá então? Ela é uma guarânia, tá? Ela é uma guarânia, troféu de dor, é uma guarânia do Gene Geno, gravado no disco do Eu vou gastar o baralho, eu faço o baralho assim, com dois dedos, o tum é o da frente e o ta é o de trás, o tum é o mais grave, que é o tom, né? E o ta é a resposta, ó Se for com três dedos, aí vai ficar assim, ó Tá beleza? Então tá, vamos no teclado Ela, galera, no Spotify tá Fá sustenido Mas eu acho que deu alguma coisa, né, na gravação lá Eu acho que eu tenho quase certeza que isso foi gravado em Fá maior, tá bom? É, ó Eu tô fazendo ela do jeito mais simplificadinho, tá, galera? Daí 95% original Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré Aí você faz aqui, ó Isso aqui você pegou, né? Isso aqui você pegou, né? Aí você vai fazer aqui, é É, Lá sustenido com Ré Ré com Fá Dó com Ré sustenido Ok? Vamos lá Aí volta aqui Lá, Lá, Fá De novo Vou narrar sempre a primeira nota Lá sustenido, Lá Fá, Sol, Lá Sol, Fá Sol, Mi, Fá, Sol Fá, Mi, Fá Então vai fazer isso aqui, ó É pra arrematar Fá, Sol Sol sustenido com Si E Lá com Dó Ok? Ele vai ficar assim, ó É, Lá, 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 Lá E a Flá Tanta, não tá maió Não faça de um amor Que ele faça de um dó Tó em mim casson devolve a Però empregatando mais um copacá Um dó da lasta aqui Mas, diversão e você e o amigo não quer a minha altura Cá, 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 C Eu que joguei aos seus pés toda minha fata Eu que joguei aos seus pés toda minha fata É claro, ó Joguei aos seus pés toda minha fata Eu, a Fá com sétima Fá com sétima Fá com sétima, ela, ela, a fé Chá, imerida, pão maior Eu não acentu a perdi a partida da mal Pio da vida, pio da perda, de dor Você aprendeu mais uma música comigo Obrigado pela audiência Você que é iniciante Então acesse auladesanfona.com.br Ou 32 999 36 0003 Fique ligado que sempre tem sanfona pra venda aí Postei, já fica de olho lá Senão você fica sem Aquele abraço galera Obrigado hein